O Albert Silva está na Casa do Trabalhador e chega agora com as oportunidades para esse início de semana, Albert. Como que a gente começa a semana aí na Casa do Trabalhador? Oi Ana, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Olha, estou aqui na Casa do Trabalhador, viu? São 67 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de carvoaria, ajudante de obras, analista de logística, auxiliar administrativo, tem auxiliar de cozinha, auxiliar na linha de produção, caseiro, garçom, mecânicos de equipamentos pesados, mecânicos de veículo automotores, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de câmera de vídeo e operador de grua e entre outras. Olha, eu estou aqui com o Jean Carlos, o Jean ele é diretor aqui da Casa do Trabalhador aqui em Trasaguas, né Jean? São várias oportunidades, hoje é segunda-feira, dia da pessoa vir procurar um emprego, porque sempre tem oportunidades, basta a pessoa ter o interesse e procurar. Bom dia Jean. Bom dia Albert, bom dia a todos da Cultura FM e você que está ligadinho na programação, bom dia Ana. É isso aí, hoje nós estamos aí com várias oportunidades e lembrando, eu quero frisar o atendimento na Casa do Trabalhador que é das 7 da manhã até as 17 horas e nós não fechamos para o horário de almoço. É importante frisar que nós não fechamos para o horário de almoço, nós temos aqui uma equipe especial para atender, de repente tem aquela dúvida, né Albert, na questão do aplicativo, acontece muito isso aí, então você pode comparecer aqui, nós estamos aí preparados para atender a todos, para esclarecer as dúvidas e eu tenho certeza, né? A nossa finalidade é que você entre aí no mercado de trabalho, que você consiga aí o seu trabalho almejado, ainda mais que está chegando no final de ano, isso é importante e nós temos essa ponte com a empresa, né? E nós sempre divulgamos aí essas oportunidades para você, não só de Três Lagos, mas também de toda a região do Mato Grosso do Sul. Essa facilidade desse aplicativo, o MS Contrata Mais, traz muita comodidade, né Jean? Porque a pessoa vai ser atendida no momento e na hora certa, né? Exatamente, né? Ah, aquele negócio de fila, né? De ficar esperando o currículo, isso aí, da sua casa você já vai, você já confere ele no nosso painel de vagas, ele é atualizado, é importante frisar, sempre atualize aí o seu cadastro, porque a todo momento, né? Chega vaga, aparece ali, ela é preenchida, de repente você fala, ah, mas eu não estou conseguindo, está difícil. Nós temos aqui uma equipe especial para te mostrar como você faz para que você possa estar aí usando esse aplicativo. Ele veio mesmo para facilitar o trabalhador, para facilitar para que você possa estar aí se ingressando no mercado de trabalho. Como é que está a procura, Jean? Tem muita procura, as pessoas têm procurando muito, procuram muito Três Lagoas, porque Três Lagoas é uma terra de oportunidades? Três Lagoas, sim, é uma terra de oportunidades. O que falta hoje, Albit, né? É a questão da pessoa se preparar, né? A qualificação profissional, isso é muito importante, né? A falta de mão de obra, mas nós somos aí procurados, esse aplicativo, ele é muito visitado, e as pessoas têm até comparecido aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas, né? Onde a gente está esclarecendo as dúvidas e realmente, né, nós ficamos felizes que esse aplicativo tenha aí ajudado muito aí o cidadão, né? O pai de família, o trabalhador, você que quer ingressar no mercado de trabalho. Obrigado. Ana, eu conversei aqui com o Jean Carlos. O Jean, ele é diretor aqui da Casa do Trabalhador, aqui em Três Lagoas. Qualquer dúvida, é só você vir aqui pessoalmente, que fica a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas, na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Eu volto com você, Ana Cristina. Ô Albert, aproveitando que você está aí na Casa do Trabalhador, a pergunta é para o Jean, quais são as áreas que estão tendo mais oportunidades aqui em Três Lagoas de emprego? Para quais setores? Jean, a Ana Cristina fez uma pergunta agora, ao vivo, né? Ela perguntou aqui para a gente quais são as áreas que o pessoal mais procura emprego. Olha, hoje, o pessoal, quando se fala, né, na questão de motorista, né, na questão aí de mão de obra, eu posso dizer aí de... Vamos dar um exemplo aí, um ajudante, né, ajudante aí de obras, né, de serviços aí na questão de fábricas, indústrias. A gente é bem, assim, solicitado nessa questão, tá? Mas, existe também aquelas vagas, viu, Ana, que elas ficam ali difícil, como se fosse procurar uma agulha no palheiro, que é a questão de um mecânico, né, de manutenção, um mecânico de motor a diesel, né? Então, isso aí, por isso que eu sempre digo, a qualificação é importante, tá? Procuras existem, assim, as pessoas procuram, mas, às vezes, não estão preparadas, viu, Ana, para estar aí, né, podendo, né, estar aí sendo empregado na empresa. Por quê? Porque falta, às vezes, uma qualificação, falta uma mão de obra, né, um conhecimento a mais, e, realmente, nós temos, sim, grande procura, assim, em vários. Mas, na questão de motorista, essa é uma das mais procuradas, e as mais ofertadas também, tá? Motorista. As pessoas têm se qualificado, têm procurado estar se qualificando, para ficar mais fácil aí o emprego? Sim, e as empresas têm ajudado também, viu, Albert? As empresas, elas têm ajudado nisso daí, cursos, né, de qualificação, tem, né, é, cada vez sendo procurado e mais fácil aí na questão, né, nós temos aí as empresas, essa parceria que tem ajudado muito nisso aí, e a gente fica feliz, por quê? Porque, é, isso abre um leque a mais, né, não só para a região de Três Lagoas, mas também, é, em outros estados do Brasil, né, que tem procurado a nossa região. Você sabe que Três Lagoas, hoje, quando se fala Três Lagoas, é a terra das oportunidades. Realmente, nós estamos aí preparando cada vez mais e mais, e as empresas têm aí essa visão diferenciada aí, né, na questão de estar, é, ajudando também na questão de qualificação. Isso é importante. Tem atendido nesse pedido nosso. Obrigado, Jean. Tá aí, Ana Cristina.